Eu sou o Pocotó, eu recebi a missão de ficar aqui com a coordenação do estúdio da GIO. Porque a GIO, ela vai se tornar, a GIO Edler vai ser uma das maiores produtoras de estúdios do mundo, nem nem do Brasil. Então, Pocotó, eu recebi a missão de ficar com essa coordenação. Eu vou querer muita ordem aqui. E eu vou acumular também, vou ser o apresentador do professor Montanha, que é o professor Terra. Porque eu quero uma montanha de benefícios para todos, 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 todos. Eu quero que todos se busquem uma igualdade e que se respeite o momento da montanha de cada um. Porque nós sempre vamos querer um país democrático, democrático, democracia acima de tudo.